Tá com os músculos do corpo flácido, molenga, coxa, barriga e o braço? Nessa aula de 15 minutos, nós vamos fortalecer todos os músculos do corpo em apenas 15 minutos. Vai ser um trabalho praticamente de musculação, só que em casa. Você não vai precisar de tênis, não vai precisar de roupa de ginástica e também não vai precisar sair de casa. Em apenas 15 minutos, nós vamos trabalhar o corpo inteiro. Pra essa aula, você vai precisar de uma cadeira, assim como essa, e de um pezinho, que pode ser de 1, 2 ou 3 quilos, pra gente fazer exercícios pros braços. Eu te garanto que essa aula vai ser muito, muito, muito divertida. Então se prepare que a gente vai começar sentado e já com o pezinho na mão. Então senta aqui, ó, na metade da cadeira, pras costas não encostar. Isso. Abre o peito. Não quero ver ninguém fazendo coluna torta. Abre bem o peito. Isso. Leva o peso lá atrás e leva pra cima. E volta. Isso. Continua. Coluna reta. Leva pra cima. E volta. Volta. Isso. Continua. Respira fundo. Vamos lá. 3, 2, 1. E volta devagar. Pode deixar o peso ali do lado. E agora nós vamos levantar e sentar. Tá bom? Então é do mesmo jeito. Quem precisar pode apoiar a mão no joelho. Não tem problema. Quem conseguir, faz com as mãos aqui na altura do ombro. Abre o peito. Levanta o queixo. Olha pra cima. E vamos lá. Levanta. E volta. Bicicleta. Isso. Muito bom. Se cansou, senta e descansa um pouquinho. Respeita os seus limites. Minha perna tá cansada hoje. Porque eu andei mais de 20 quilômetros de bicicleta ontem. É, não tem moleza não. Ótimo. Continua. 5, 4, 3, 2, 1. Ótimo. Ótimo. Sentou, respira um pouquinho. Pode até encostar. Agora nós vamos fazer exercício pro abdômen em pé. Lembrando que todos esses exercícios trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo. Portanto, quanto melhor for a sua postura durante a execução dos exercícios, melhor vai ficar a sua postura depois, quando você não estiver fazendo exercício. Combinado? Então vamos lá para o próximo exercício. Agora, leva as mãos atrás da orelha e vai levar o joelho cruzando. Joelho direito em direção ao cotovelo esquerdo. Tá bom? Prepara. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Sobe. Cruzando. Vamos lá. Continua. Vem. Isso. Ótimo. Sobe. Muito bom. Perfeito. Respira. Sorria. 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 Vamos lá. Isso. Vem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Parou. Respira. Muito bom. Vamos repetir essa sequência. Senta na cadeira. Pega o pezinho. Senta aqui na cadeira. Respira um pouco. Se você sentiu tontura, falta de ar, cansou, para um pouco, dá um pause no vídeo, descansa e depois retoma. Lembre-se, respeite o seu corpo, faça exercício dentro de seus limites. Vamos lá? Alinha a coluna. Leva o peso atrás da cabeça. Leva lá em cima e volta. Lá em cima e volta. Vamos lá? Continua. Vem. Isso. Lá em cima. Respira. Respira. Ótimo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta à frente. Costura. Solta o pezinho na lateral. E agora vamos levantar e sentar. Quem conseguir, pode fazer sem apoiar no joelho. Quem precisar, apoia no joelho para levantar. Cruza as mãos. Levanta o queixo. Postura. Levanta e senta. Vamos lá. Isso. Vem. Levanta e senta. Perfeito. Perfeito. Vamos. Ótimo. Quatro. Vem. Três. Isso. Dois. Só mais um. Ótimo. Descansa. Muito bom. Vamos para o abdominal em pé. Quer descansar um pouquinho? Quer ir direto? Descansar um pouquinho? Então respira. Pronto? Descansou? Então vamos lá. Leva as mãos atrás da orelha. Postura. Sobe o joelho. Cruzando aqui na frente, ó. Cruza. E cruza. Puxa a barriga para dentro. E vem. Eu vou fazer um minuto. Se você cansar, pode parar antes e já sentar na cadeira e respirar um pouco. Vem. Continua. Isso. Vem. Continua. Ótimo. Isso. Respira. Continua. Quatro. Três. Dois. Um. Aê, sentou. Tem mais uma vez? É, tem mais uma vez esse circuito. Tríceps, senta e levanta. E abdominal em pé. Que postura feia, hein, professor? Aê, arruma tua postura aí também. Muito bom, muito bom. Perfeito. Pega o pezinho, alinha a coluna, leva lá atrás da cabeça e lá em cima. Volta e sobe. Desce devagar agora. Sobe. Desce devagar. E sobe. Desce devagar. E sobe. Continua. Isso. Vem. Desce devagar. Vamos lá. Continua. Vem. Três. Dois. Um. Ok. Descansa. Muito bom. Respira fundo. Ah, isso aí. Vamos lá. Agora, senta e levanta. Ou melhor, levanta e senta, né? Porque a gente já está sentado. Então, presta atenção. A gente vai, primeiro, levantar o quadril e sentar devagar, tá? Mas presta atenção, porque a gente vai sentar devagar agora. Cruza as mãos no peito. Sobe. E desce devagar, levando o quadril lá atrás. Isso. Quanto mais devagar, mais a gente trabalha a musculatura da coxa. Ó. Desce devagar. Isso. Desce devagar. Continua. Isso. Vem. Desce devagar. Eu estou com a coxa cansada aqui, porque andei de bicicleta ontem, então eu já estou sentindo a coxa cansar. E você? Cansando também? Ótimo. Levanta. Levanta. Senta devagar. Continua. Três. Dois. Um. Ok. Respira. Não tem moleza não, turma. Fácil? Médio? Difícil? É. Agora vamos para o abdominal em pé. Presta atenção que se você cansou, eu vou dar uma opção para fazer sentado. Sentado é a mesma coisa levantando o joelho em direção ao cotovelo. Ah, e quem quiser faz em pé, igual nós fizemos da última vez. Eu vou fazer em pé. Porque eu quero gastar bastante caloria. Isso. Prepara. Postura. Respira fundo. Mão atrás da orelha. Sobe o joelho. E cruza aqui na frente. Postura. Ótimo. Cruza aqui na frente. Perfeito. Vem comigo. Ótimo. Cruza. Cruza. Vem. Continua. Se cansou, pode parar, pode descansar, respirar, recuperar o fôlego e vem. Um, dois, um, paro. Gostou desse treino? Fantástico, não é mesmo? Ele é uma sementinha de um programa muito mais completo, que eu vou apresentar para você na semana, show flacidez. Esse evento já vai começar. São aulas ao vivo, onde eu vou passar as estratégias que eu utilizo com as minhas alunas particulares, que elas recuperam os músculos do corpo e acabam com a flacidez. E agora é a sua vez de também ter acesso a essas informações. Para fazer o cadastro e participar gratuitamente, é só você tocar no link do show Flacidez, que está aqui no primeiro comentário. Faça a sua inscrição agora mesmo e garanta a sua vaga. Só quem fizer a inscrição e entrar para o grupo do WhatsApp vai poder participar dessas aulas fantásticas que foram feitas para você recuperar os músculos em casa, sem precisar de academia. É perfeito para quem não gosta de academia, é perfeito para quem está fazendo alguns exercícios em casa, está fazendo alguma caminhada, mas não está tendo resultado. Eu vou explicar o porquê não está tendo resultado e como recuperar os músculos em casa. Toca no link que está no primeiro comentário e vem comigo, eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, e quem tiver nas aulas ao vivo vai poder concorrer a mais de 100 prêmios. Isso mesmo que eu falei. Quer concorrer a prêmios especiais? É? Então toca no link que está no primeiro comentário, participe das aulas ao vivo, acabe com a flacidez no seu corpo e concorra a prêmios. Vamos lá?